E aí galera da Barreiro Parts, Leandro de novo aqui, tudo bem? Hoje eu trouxe mais um vídeo aí pra complementar a nossa série de dicas rápidas, tá bom? E hoje eu vou te ensinar como você vai fazer pra ver os arquivos da sua GoPro na televisão. Muito simples, de Hero 3 em diante aí, vai servir pra todos os modelos. No caso eu tô com uma 7 Black na mão e é o mesmo cabo pra todas as câmeras. Então você não precisa ficar procurando aí especificações e nem nada. E como sempre de costume aqui no canal, link na descrição, já deixa o seu joinha, já se inscreva aqui pra ajudar a gente. Se quiser receber as nossas novidades, aperte o sininho aí embaixo, que assim que eu postar um vídeo já chega diretamente lá pra você. Vamos lá, como eu disse, as entradas são todas as mesmas. Na GoPro Hero 7 e nas outras câmeras você vai ter uma portinha que carrega e a outra que faz exatamente essa entrada. Você vai precisar conectar aí o seu cabo na televisão, numa porta HDMI, tá bom? E a outra ponta do cabo você vai ligar na sua câmera. Obviamente a câmera vai ter que estar ligada. Você conectando aqui, ó. Só plugar. Na hora que você pluga aqui, pelo menos na minha televisão já aparece uma notificação. Se eu desejo mudar pra porta que foi conectado, vou pegar o controle aqui, eu vou jogar aqui sim. Vou dar um ok, tá? E automaticamente ela já abre a mídia. Pra você mexer nessa mídia, é só você deslizar seu dedo aqui pra GoPro. Na minha, no caso da minha aqui, ela tá na vertical, certo? Se eu deslizar o dedo pra baixo, a mídia desce. Se eu deslizar o dedo pra cima, a mídia sobe. Beleza? E pro lado, eu vou andando pelas fotos. E assim que eu quiser ver uma foto, é só eu clicar no meio da tela. Eu dei um clique no meio da tela e a foto já abriu. E se você der outro clique, você dá play ou pausa nas fotos aqui. Então é bem simples, é uma maneira aí de você não precisar utilizar o aplicativo da GoPro, de você não utilizar o computador pra ter que tirar o cartão de memória dela pra ver as fotos e os seus vídeos. Talvez é muito mais prático aí você ter esse cabo e ver sua mídia diretamente pela televisão. Beleza? Dica rápida aí. Vou falar de novo só pra você não esquecer. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo. E fui! E se você gostou desse conteúdo.